Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, temos umas notícias aqui, algumas fresquinhas, outras mais ou menos E outras um pouco antigas, mas tem um resultado novo Vamos lá, vamos à primeira notícia aqui, é o seguinte Comemorando seus 50 anos de vida, a Konami resolveu lançar 3 coletâneas com grandes jogos do passado Para agradar os fãs, saudosistas, eu sou um deles, gosto muito dos jogos da Konami Especialmente do Super Nintendo e do Nintendinho, né? Já foi lançado o Arcade Collection e o Castlevania Collection O Arcade Collection eu não peguei ainda, e nem o Castlevania Collection Mas é porque eu estava esperando esse aqui, olha Eu estou esperando essa nova coleção, que é o Contra Anniversary Collection Quer dizer, são 9 jogos do Contra que ela lançou para as suas várias plataformas, né? Então esse Contra Collection, ele tem os seguintes jogos Todos são Contra, óbvio, não precisa explicar isso Mas olha só, Contra do Fliperama, Super Contra do Fliperama, Contra C do NES, Contra 3 The Alien Wars do Super NES, do Super Nintendo Contra Hard Cops do SEGA, que eu joguei uma vez Contra do NES, esse eu tinha Contra Famicom, Operation C do Game Boy Probotector do SEGA Mega Drive, esse eu nunca joguei Super Probotector Alien Rebels do Super Nintendo, esse também eu nunca joguei, não lembro dele não Como é uma coletânea, essa coletânea vai dar acesso a algumas versões japonesas Na última data confirmada, só que já foi confirmado Foi lançado para PC, Playstation, Switch, Xbox One, ontem Bom, ontem foi lançado para Switch, né? Eu vou dar uma olhada aqui na tela Da Steam e ver se lançou E vou dar uma olhada no Playstation também e se lançou também Mas se foi lançado para Nintendo Switch ontem Deve ter sido lançado para tudo também E o preço recomendado é de R$19,90 É um pouco salgado para jogos com gráfico antigo Mas é mais edição de colecionador, mesmo sendo digital, do que qualquer outra coisa Então, vamos ver aqui na Nintendo eShop Eu vou ver no PS4 depois, depois eu digo para vocês pelo meu Twitter Se já tem na PS4 ou não Recent Release, lançamentos, né? Ah, já tem aqui, Contra Collection Contra Collection, show de bola, olha Pô, R$25,00, só que você ganha Caramba, olha, Contra 3 Acho que o melhor é esse Contra 3, é o melhor Nunca zerei, eu já zerei, acho que eu já zerei Mas tem um Contra 1 do Super Nintendo, olha Caraca, muito maneiro Muito maneiro mesmo Estou bem tentado a comprar esse negócio Bom, mas eu vou ver aqui a... Caramba, maneiríssimo O Nintendo, aqui na Nintendo Os jogos são sempre mais caros Já fica a dica aí para a galera Aqui na... Na loja da Nintendo Tudo é sempre mais caro Então você consegue, às vezes, metade do preço Pô, aqui vai dar... R$100,00 Não vou pagar R$100,00 No jogo velho É... Nos jogos de PS4, você consegue metade do preço em real Às vezes na Steam, você consegue... Na metade do preço Às vezes tem de graça Às vezes tem um pouco mais barato também Vale a pena Ainda sobre a E3, essa E3 está bombando Temos muitas notícias por conta da E3 A Bethesda, na sua conferência Ela anunciou uma atualização de Fallout 76 Quer dizer, está tentando se redimir ali do... Pife o jogo que ela fez Uma atualização que vai mudar a forma de jogar Vai mudar várias coisas O CEO da Bethesda pediu para as pessoas instalarem E darem mais uma chance Está ali de graça a partir de hoje Dia 11 de julho Para elas testarem de novo Ver como ele está melhor Que o jogo teve uma atualização muito boa E que eles estão trabalhando para melhorar o jogo Claro, porque eles sabem que foi um fiasco total Mas, aproveitando a onda do Battle Royale E eles falaram que vão trazer um Battle Royale Chamado Nuclear Winter Quer dizer, o Inverno Nuclear A batalha é para decidir quem será o líder do Vault 51 E será necessário vencer os outros 51 jogadores Para conquistar essa vaga Quer dizer, mais um Battle Royale aí E, cara, tudo isso aí é para conseguir ganhar de novo A confiança dos players E para tentar consertar a cagada que eles fizeram De quem comprou o jogo Eu vou baixar aqui Aproveitando que está de graça De repente eu trago até uma gameplay Para vocês verem Ver se melhorou Porque eles falaram, inclusive Que a expansão Wastelands Trará novos NPCs Linhas de Diálogo E novas missões Em todas as novidades E o conteúdo vai ser gratuito Para quem tem o jogo Mas quem não tem o jogo Pode testar ainda Está em tempo de teste Essa semaninha agora aqui Acho que está dia 17 Eu acho Se não me engano Bom, vamos para a próxima notícia Que realmente a E3 está bombando Também durante a E3 A Bethesda anunciou Uma nova tecnologia de streaming É, todo mundo vindo só na bota Como o pessoal fala aí, né Vindo só na aba aí Da Google Stadia Trazendo um novo conceito de streaming também A Bethesda é chamada Orion E ela vai trabalhar com qualquer forma Com qualquer jogo Em qualquer plataforma E ela afirmou Que no final desse ano Os usuários do iOS Da Apple Vão poder testar Essa promessa Do remake Do clássico Doom Imagina Jogar via streaming O jogo Doom No seu celular Óbvio que vai ser um teste Não precisa nem dizer Que vai ser um teste Porque eles vão cobrar Esse serviço Ah, eles estão fazendo isso Porque eles sabem Que os jogos mobile São uma grande força Financeira, né Para as empresas Que fazem esse tipo de jogos Então se você trouxer os jogos Eles acreditam Eu acho que isso não vai acontecer Mas eles acreditam Porque se eles trouxerem os jogos Que você joga no PC Que você joga no PS4 No Xbox Se você trouxer para o celular As pessoas vão jogar mais Eu acho que não Existe um nicho diferente Quem joga no celular Joga no celular Quem joga Nos consoles E no PC É outro tipo de jogador Esse cara Não joga no celular Eu, por exemplo Praticamente não jogo no celular Jogo muito pouco Então eles estão tentando Na verdade Pegar os players Também Das plataformas De PC E console No celular Acho que eles não vão conseguir isso Acho que é meio Uma utopia Porque a galera Acho que não vai Eu acho, né Porque primeiro de tudo Você tem que testar E ver se esse negócio Funciona mesmo E quem aqui no Brasil Eu acho que a maioria dos países Não tem uma conexão boa Não é só Estados Unidos Que tem conexão boa E mesmo assim Alguns lugares só Talvez Finlândia Tenha em todos os lugares Canadá não tem em todos os lugares Então é uma tecnologia Que só alguns Vão usufruir no começo Não sei se isso vai emplacar não Vamos ver Tomara que sim Mas acho muito complicado Esses foram os vídeos de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Foi útil para você Compartilha com os amigos Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E me siga nas redes sociais Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.